Eu sou a Camila Thiago, sou empresária da Duda Mila, eu trabalho com óculos e armações. Conheci a Sabrina Nunes por indicação da minha irmã, que já acompanha o trabalho da Sabrina há um bom tempo, e de logo já me identifiquei muito, por ser uma mulher, e a Sabrina falava diretamente comigo, isso me chamou muita atenção. A minha decisão de comprar o curso da Sabrina foi quando eu assisti a Sabrina no Masterclass, meu e-commerce no ar, e as estratégias que ela me deu, eu comecei a seguir passo a passo e começou a dar resultados. E aí eu decidi comprar o curso, eu falei, gente, eu tenho que estar perto dessa mulher que ela é muito inteligente. Eu estou ainda caminhando para a minha marca e o meu site, mas as estratégias que ela desenvolve para a gente no curso, ela me ajuda muito. O meu desenvolvimento, o meu empenho depois do curso melhorou muito. Se a gente colocar em prática, tudo que ela faz, sim, dá resultado. A Sabrina, ela muda vidas, ela vai lá no fundo, ela mostra que é possível. E coloca em prática. Coloca em prática que o resultado vem, com certeza. Eu digo que tem o antes da Sabrina e o depois da Sabrina. E aí Eu digo que tem o antes da Sabrina.